Pessoal, a gente está aqui com a Flávia, ela é autora do Manto Escarlate. Então, o Manto Escarlate, ele é uma revisitação com ares macabros dos contos de fada que nós conhecemos. Só que, dessa vez, eu contei uma história sob o ponto de vista de uma narradora muito especial, que é uma bruxa. Então, todas aquelas histórias que você conhece, que você ouve falar desde que você é criança, você tem que considerar que elas foram contadas por uma bruxa. Aí ela vai te contar a versão correta daquilo que você nem imagina. É por aí. E como é que está sendo para você essa feira enorme? Então, é a primeira vez que eu, pessoalmente, participo. Aproveitando aqui essa oportunidade que o SESI, que a editora, nos deu. Eu estou muito feliz, eu estou achando muito legal, muito animado, um pessoal bem diferente. E eu vou me dar muito bem com esse povo. Eu já tenho certeza que essa energia aí vai ser só para o bem, só para o legal. Qual que é a data oficial para a gente começar a poder ler aqui? Então, hoje é o lançamento às 15 horas, o lançamento comercial, mas ele já está legal na Saraiva, já está sendo vendido aí nas lojas online. E agora é leitura de Natal obrigatória.